Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes hoje nós vamos falar do Renault Logan 2018 versão dinamic por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível inscreva-se em meu canal vai nessa parte onde está escrito inscreva-se clique inscreva-se em meu canal para a gente tá falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade o Logan 2018 pode ser comprado nas cores prata e toilet branco Glacier preto na creme vermelho vivo ou cinza aiciar principais itens de série do Logan dinamic 2018 são maçanetas internas cromadas retrovisores e maçanetas externas na cor da carroçaria airbag duplo freios ABS sistema start stop alerta de sítio de segurança tecnologia ESM controle eletrônico de estabilidade assistente partida em rampa alarme perimétrico iluminação do porta-malas bancos traseiros rebatíveis direção eletro hidráulica banco do motorista com ajuste de altura volante com regulagem de altura desembaçador do vidro traseiro farol de neblina vidros dianteiros com função um toque e antes mangamento rádio MP3 USB entrada auxiliar iPod e de Bluetooth travas elétricas ar-condicionado sistema multimídia média nave Evolution tela talk screen de 7 polegadas e navegação GPS transor externo elétrico com repartidor de seta câmera e sensor de ré computador de bordo sistema car e ar-condicionado automático vem com roda de liga leve de 15 polegadas o Logan dinamic 2018 chega com motor 1.6 de 118 cavalos de potência com etanol e 115 com gasolina tem 16 kgfm torque com etanol e 16 com gasolina a 4000 RPM acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos tem uma velocidade velocidade máxima de 186 km por hora em relação ao consumo o Logan dinamic faz 7,9 km com etanol na cidade e 9,1 em rodovias enquanto que com gasolina é 11,7 km na cidade e 13,4 em rodovias já o motor 1.0 tem tem 82 cavalos de potência com etanol e 79 com gasolina tem 10,5 kgfm torque com etanol e 10,2 com gasolina a 3.500 RPM motor 1.0 faz 9,3 km na cidade com etanol e 10 km em rodovias enquanto que com gasolina faz 13,8 km na cidade e 14,5 em rodovias vem com disco ventilado na dianteira e tambor na traseira em relação às medidas são comprimento 4 metros e 34 entre-eixo 2 metros e 63 largura 1 metro e 73 altura 1 metro e 52 tem um tanque de combustível para 50 litros capacidade do porta-malas 510 litros o câmbio pode ser uma uma automatizada de 5 marchas ou uma manual de 5 velocidades em relação ao preço o loga autentic 1.0 sce sai por 44 mil e 900 reais já a versão expression com motor 1.0 sce sai por 48 mil e 200 reais a versão dinamic 1.6 sce sai por 58 mil e 500 reais já a versão dinamic 1.6 sce com câmbio automático sai por 63 mil e 700 reais então é isso aí pessoal eu quero ouvir a sua opinião a respeito do renault logan dinamic 2018 a sua opinião é muito importante para o nosso canal escreve embaixo nos comentários o que você acha do logan eu vou deixar aqui mais quatro vídeos do meu canal para vocês darem uma olhada tá é só clicar no vídeo e assistir se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada inscreva-se em meu canal dá uma curtida no youtube ok a gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e várias modelos com muita variedade brigadão